Nani People se apresentou em Machado levando o seu show de comédia nada convencional. A plateia não conteve os risos durante a apresentação. E a equipe da TV Alfenas está em Machado no Teatro do SIC, onde vamos bater um papo com Nani People, que está percorrendo o Brasil com o show Tissu Nani. E esse show é um motivo de muito riso. Pela segunda vez vou ter a oportunidade de falar com uma humorista que é o maior sucesso no Brasil, que é Nani People. Nani, mais uma vez, tendo essa oportunidade de falar com você, você que esteve na TV Alfenas, né? Foi um sucesso a sua entrevista lá com a gente. E agora é uma teorizada, é uma teorizada, pronta para consumo, minutos antes de entrar em cena. O pessoal está vendo aqui o esquenta, como é que é. A plateia está do lado da cortina, a gente está do lado de cá. Estou muito feliz mesmo. Primeiro que tenho encontrado você de novo. Eu fui à TV Alfenas faz uns cinco anos, por aí, não é? E foi muito bem a ter recebida lá. Nós fizemos o espetáculo em Alfenas, foi um sucesso, foi caravana de Serrania e tudo. E agora estou em Machado pela primeira vez, até que me viu na cena, que eu falo assim, estou em entrevista, pega lá de Jô, Gabi. Nasci em Machado, fui criada em Serrania, mas gostei de ir de Poca de Caldas. Eu conheci cantando o hino nacional para entrar na escola também. A gente cantava nacional e eu andava marinho francês. Verdade, eu estou vindo até hoje, a capela. E esse espetáculo que você está apresentando pelo Brasil inteiro, que é o Tsunami, o que você traz para o público? Esse espetáculo, na verdade, é um formato stand-up, que quem me sugeriu o nome dele foi falar poxa, eu estava fazendo em 2011 a virada cultural no Rio de Janeiro, daquela virada cultural que é de madrugada e tal. Nós fizemos no quiosque da Globo, em Copacabana. E quando ele me viu, a gente faz show desde 2010, por aí, foi 2012. Ele falou Tsunami do Morro, Tsunami do Morro. E aí virou, o Tsunami é muito bom, mas tinha acabado de ter o Tsunami no Japão. Falei assim, não, não dá para usar agora e tal. Esperei, guardei um pouquinho, eu estava viajando com o Deus no que deu, estava exclusivamente dos universos masculinos e femininos, que eu fiz em Alfenas. Agora, o Tsunami não, o Tsunami fala desses hábitos alimentares, tecnológicos, que, de certa forma, interagem e intervêm na nossa vida sexual, social, cultural, emocional. E eu falo como é que a gente está tentando patinar em cima disso ainda, tentando fazer o moderninho sem ser, entendeu? Porque a nossa geração que decorou tabuada, tenta fazer o sabichão, que é diferente dessa geração que não fala mamãe e papai, fala Google, né? Mas o que é a Zé que eu achava uma vez? O que é o jovinho, o maravioso, é uma chave artíssima, faz muito jovem marginho. Aí quando ele começou a decorar, não deu muito certo. É um pantomim intervincial Santa Luísa, uma loucura. E essa questão do stand-up, hoje no Brasil, está tendo esse destaque. Como você vê isso? Eu já até assisti uma entrevista sua, você falando que já fazia isso há muito tempo e nem sabia. Não sabia o nome, né? Porque a gente fez em inglês por correspondência. Eu não sabia que chamava o stand-up, quando o Marcelo Mendes me chamou a primeira vez para fazer em Rizorama, que eu fiz durante 10 anos em Curitiba, que até brinca, essa turma toda está na TV, não sei o que, até no PT, todo mundo passou no Rizorama. E aí eu não sabia que tinha esse nome. Porque essa coisa de você fazer piada do dia a dia, é uma coisa que eu falo, stand-up tem ideia da Bíblia, ninguém subindo uma pedra, mas eu pregava, está fazendo stand-up. O que é stand-up? Falaram em pé, stand-up. Agora no Teatro Revista, que foi um tipo de teatro muito usado no Brasil, entre o número da troca de cenário de uma vedete e outra, o Maurício de Porto de Grande Otelo, Oscar e José Vasconcelos, faziam isso, por exemplo, Miel de Soares e Chicanis. Na nossa vida do show business, quando você entra para, por exemplo, dividir uma atração de outra, você acaba sendo um MC, o mestre de cerimônias. Então você acaba fazendo, sem querer, como diz o nosso querido Chaves, querendo, o uso de noticiário, de gags de comercial, coisa que até hoje em dia na internet mais ainda, que aquela coisa acontece, viu no furacão, para ninguém falar mais. Então você faz uso disso, você usa isso para entreter, enquanto uma entertainer. Agora virou essa fé, por quê? Porque a internet ajudou muito isso. O stand-up saiu do teatro e foi para restaurante, para eventos. Chegou ao ponto que chegaram a acontecer algumas bizarris. Empresas que levam homem desfretado, funcionários 7 da manhã, levar humoristas, fazer humor 7 da manhã. Ninguém vai rir 7 da manhã. Até porque homens já sabem, mas acordou o tico-teco, ainda não sabe. Homens já tem que explicar, fazer o desenho e perguntar, entendeu? Mas aí até isso acontecer, a peneirada acontece, o que é de areia nobre fica, o que é cascalho cai fora também. Então é isso. Vocês sabem que o sub-mineiro não tem muito hábito teatral. Vocês sabem disso, vocês vão concordar comigo. O sub-mineiro não gosta de pesquisas, joadas, cachaças, preferência de graça. Eu não tenho culpa se a humanidade transgrediu a palavra a ponto de uma coisa que não era palavrão, se tornou palavrão com o passar do tempo. Como, por exemplo, a palavra quiralho. A palavra quiralho, na sua genialidade, não quer dizer palavrão. Alguém sabe o real significado da palavra quiralho? Vocês nem lembram mais do que é um caralho agora. Pode olhar no Google, que é meu salvador, e nada me faltaria. Brasil foi descoberto por três caravelas, Pindanil e Santa Maria. No meio daquela caravela, tinha um maço gigantesco, onde, no alto daquele maço, o cara gritou uma coisa parecida com o Terra Vista! Aquele balainho se chamava... Queralho, querida! Pode olhar no Google agora há pouco, quando você sair daqui. E era um castigo medonho pro caralho. Sabe por quê? Era o lugar que mais ventava, mais sacudia, você vomitava, você se fudia, minha amiga, até hoje. Muito obrigada. Beijo, Alfenas, sou de Minas, tô aqui. Beijo.